Olá, meu irmão, minha irmã, paz e muita unção sobre você. Hoje é o nosso segundo dia dessa caminhada rumo a um grande avivamento pessoal. Conseguiu purificar o templo? Meditou a palavra? Fez a sua lexo divina? Muito bem! Agora vamos para o nosso segundo dia. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito de uma prática tão extraordinária que faz com que o nosso espírito vá governando a nossa carne. O Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, vai nos dizer que a porta de entrada para o reino dos céus é estreita. E alguns até dizem, e ela não sofreu reforma. Como essa porta é estreita, é necessário vivermos a mortificação, que se dá também pelo jejum. Existem muitas lutas que você trava na tua vida, na tua história, na tua casa, que são vencidas através do jejum. O próprio Jesus ensinou os apóstolos, dizendo, existem guerras espirituais que só são vencidas a partir do jejum e da oração. Hoje eu quero convocar você a atualizar essa necessidade de jejuar para festejar. É a partir da experiência da mortificação corporal que nós vamos adquirindo maior autoridade espiritual. Porque o nosso corpo é inclinado para as coisas terrenas. O nosso corpo é inclinado para aquilo que agrada as realidades que fazem parte desse mundo. E nós precisamos treinar. Nosso amado Monsenhor Jonas Zabib vai nos ensinando. Esse mundo é um treinamento para uma vida no céu. No livro do Céu para Você, que você pode adquirir, o link está aqui embaixo. Você já pode clicar e adquirir o seu livro. Nós vamos colocar essa reflexão para você. A eleição que paira sobre nós para atrair o tão sonhado e necessário avivamento vai exigir rompimento, alargamento de visão e doação ao Evangelho em excelência. Doação ao Evangelho em excelência e alargar a visão se dá, se adquire também através do jejum. Não só no tempo da quaresma, mas em outros tempos que a igreja também nos convoca. E que as realidades que nós participamos faz com que experimentemos vitórias inimagináveis através do jejum. Eu mesmo já recebi alguns testemunhos de pessoas que leram o livro do Céu para Você e depois deste dia começaram, ou melhor, recomeçaram o seu caminho de jejum. Hoje é a sua vez. Vamos fazer esta experiência de jejuar para depois festejar. Ok? Espalhe esse vídeo para outras pessoas, convoque seus amigos. E não se esqueça de fazer a sua lexo divina e experimentar aquilo que o Céu quer falar com você. Meu irmão, minha irmã, o vídeo termina agora, a ação do Espírito não. Então a gente se encontra amanhã para mais uma reflexão do Céu para você. Até lá!